Olá meu povo mais um vídeo pra vocês sejam todos bem-vindos ao canal bora é logo ali e acompanha esse vídeo até o final não saia da telinha fique ligadinho ligadinho Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de vídeos. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.